Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus na Carta aos Hebreus, no capítulo 4, versos 14 a 16. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Esse texto diz o seguinte, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Meus amados irmãos, a Carta aos Hebreus é considerada por muitos escritores como o quinto evangelho. Porque os quatro evangelho, apresentam para nós, a vida, o ministério, os ensinamentos, os milagres, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O que ele fez aqui na terra, por nós. Mas Hebreus trata do que Cristo continua fazendo por nós, lá no céu. Os evangelhos ensinam sobre o ministério terreno de Cristo. Hebreus ensina sobre o ministério celestial de Cristo. Esta carta foi escrita, porque judeus convertidos ao cristianismo, em virtude da perseguição que veio sobre a igreja, para evitarem as reverberações dessa perseguição, estavam de malas prontas de volta para o judaísmo. E o escritor aos Hebreus escreve, que deixar a Cristo e voltar para o judaísmo, era um caminho de apostasia e de morte. Isto porque Jesus é melhor do que os profetas, Jesus é melhor do que os anjos, Jesus é melhor do que Moisés, Jesus é melhor do que Arão, Jesus é melhor do que Josué, porque o sacrifício de Cristo foi melhor do que os sacrifícios judaicos, porque a nova aliança inaugurada no sangue de Jesus, é superior à antiga aliança. E agora, no texto presente, o autor vai nos falar de Jesus, como o nosso grande sumo sacerdote. Ele vai mostrar para nós que Jesus Cristo é aquele que nos representa diante do Pai, que intercede diante do Pai em nosso favor. E eu gostaria aqui então, de tratar sobre três assuntos. Primeiro, a apresentação do sumo sacerdote, veja comigo o versículo 14, por gentileza. Tendo, pois, a Jesus o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Este assunto, Jesus como grande sumo sacerdote, é o grande tema desta carta. É o grande assunto desta carta. A partir daqui, ele vai desenvolver este assunto de uma forma magnífica. e ele vai mostrar para nós, porquê que Jesus é o nosso sacerdote. Então, vamos ver, em primeiro lugar, nessa apresentação do sumo sacerdote, há uma expressão aí no versículo 14, tendo, pois, a Jesus o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Sumo sacerdote já é diferenciado. Ele é o Supremo. Mas agora ele agrega um adjetivo. Ele não é apenas sumo sacerdote, Ele é o grande sumo sacerdote. E porquê que ele coloca essa adjetivação grande? Porque ele está contrastando o sacerdócio araônico com o sacerdócio de Cristo. Você nota que Arão era grande, ele era o sumo sacerdote. E a partir dele, seus sucessores eram sumo sacerdotes. Mas Jesus não é apenas um sumo sacerdote, Ele é o grande sumo sacerdote. Mas grande porquê? Grande em primeiro lugar, quanto a sua pessoa. Segundo lugar, grande em relação a sua obra. Grande porque Ele é o sumo sacerdote, único, singular, incomparável, que não teve sucessor. Grande porque sua obra foi superior. O sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos com sangue alheio, e primeiro oferecia sacrifício pelos seus próprios pecados, e então pelos pecados do povo. Mas Cristo, sendo perfeito, ofereceu um único sacrifício, não com sangue alheio, mas o seu próprio sangue, não por si mesmo, porque não tinha pecado, mas pelos pecadores. De tal maneira, que o sacrifício que Cristo ofereceu, não precisa ser mais repetido, porque é cabal, porque é perfeito, porque é completo, porque é suficiente, e desta maneira, Ele vai nos apresentar Jesus, como o grande sumo sacerdote. Mas notem em vocês, uma segunda razão, aí nessa apresentação, no versículo 14, diz que tendo, pois a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. O sumo sacerdote, penetrava uma vez por ano, além do véu, que separava o lugar santo, do santo dos santos. ali estava a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, ali a glória de Deus, se manifestava. Mas notem vocês, que Jesus é diferenciado, Ele não penetra, além do véu, Ele penetra os céus, Ele penetra os céus. E note que céus está, no plural, e a Bíblia nos fala do céu, do terceiro céu, pois Ele penetra os céus. Ele chega, não apenas ao símbolo, da presença de Deus, Ele chega, à própria presença, de Deus. Ele não apenas, atravessa o véu, que era um símbolo, da Shekinah, da presença de Deus, manifesta na terra, Ele penetra, na realidade do terceiro céu, do trono de Deus, onde Ele está, é, intercedendo, por nós. Ele foi exaltado, à própria presença de Deus. Mas em terceiro lugar, nesta apresentação, o autor aos hebreus, vai nos mostrar, que este sumo sacerdote, grande sumo sacerdote, é tanto o homem, como Deus. Confira de novo, o versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Notem vocês, que como Filho de Deus, Ele é Deus, porque Ele foi gerado, eternamente gerado de Deus. Ele é da mesma substância de Deus. Ele não é um homem, intercedendo por outros homens. Ele é o próprio Deus, que foi eternamente gerado de Deus, da mesma substância de Deus, da mesma essência de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus, Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Mas ao mesmo tempo, o autor aos hebreus, dá-lhe um nome, que é humano, Jesus. E Ele recebe esse nome, humano. Em outras palavras, sendo Deus, sendo o homem Jesus, Ele é capaz de identificar-se conosco, Ele é capaz de conhecermos, da forma plena, o que nós passamos, as tentações que sofremos, as fraquezas que possuímos, Ele é capaz de saber exatamente, o que somos, o que temos, o que sentimos, o que vivemos, Deus, mas ao mesmo tempo, Ele é Deus, capaz de fazer um sacrifício, perfeito, eterno, suficiente, cabal, em nosso favor. Então, na verdade, Ele está mostrando para nós, que o eterno Filho de Deus, ainda carrega o nome humano, de Jesus. Por ser homem, se identifica, por ser Deus, oferecer um sacrifício perfeito e completo. Mas, aí na apresentação, tem o último ponto, que Ele é absolutamente confiável, veja aí, o finalzinho do versículo 14, por causa disso, conservemos, firmes, a nossa, confissão, porquê que Ele está dizendo isso? Porque aqueles irmãos, que são os destinatários desta carta, estavam tentados a voltar para o judaísmo, a voltar para os rudimentos, a voltar para as sombras, a dar as costas a Cristo, para evitar a perseguição. Ele está dizendo o seguinte, não, não façam isso, não façam isso, voltar para o judaísmo, é apostasia, voltar para o judaísmo, é voltar para os rudimentos, voltar para o judaísmo, é voltar para as sombras, nós já temos a realidade, nós já temos Cristo, não abandone a Jesus, não volte as costas para Jesus, não deixe o Filho de Deus, ao contrário, permaneça firme, conserve firme, nessa confissão, Jesus é suficiente, Jesus nos basta, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o supremo sacrifício, Jesus inaugurou, com o seu sangue, a nova aliança, então permaneça firme nele, firme, apesar da dor, apesar da tentação, apesar da perseguição, apesar de ter seus bens, saqueados, espoliados, apesar da morte visitar vocês, permaneçam firmes, nessa confissão, é a palavra, e o autor, aos hebreus, mas agora, segundo ponto, notem comigo, a compaixão do sumo sacerdote, no versículo 15, a primeira coisa, que nós encontramos aí, porque não temos um sacerdote, que não possa compadecer, das nossas fraquezas, o texto poderia ser escrito assim, porque temos um sumo sacerdote, que se compadece, das nossas fraquezas, ele coloca na negativa, mas nós podemos ler, na positiva, então a primeira coisa, é que Jesus se compadece, das nossas fraquezas, oh que mensagem consoladora, você tem fraquezas? Você admite que tem fraquezas? Só um louco, só um louco, me diria isso, a experiência, prova que nós temos fraquezas, quantas fraquezas? que variadas fraquezas? Com profundas fraquezas? Quanto mais perto de Deus você está, mais você sabe que você é fraco, quanto mais você é antenado com a realidade da vida, mais você sabe que você é fraco, fraquezas físicas, fraquezas emocionais, fraquezas morais, fraquezas espirituais, mas o que é maravilhoso, é que ele se compadece, das nossas fraquezas, ele não nos esmaga, porque somos fracos, ele não nos condena, porque somos fracos, ele se compadece, das nossas fraquezas, segunda coisa que está escrito aí, é que Jesus também foi tentado, semelhante a nós, olha aí, porque não temos um sacerdote, que não possa compadecer, das nossas fraquezas, antes foi ele tentado, em todas as coisas, a nossa semelhança, olha que coisa impressionante irmãos, quando diz que ele se compadece, das nossas fraquezas, é porque ele sabe, o que nós estamos enfrentando, porque ele foi, verdadeiramente homem, ele foi tentado, não há nenhuma tentação, que você já experimentou da vida, que ele não tenha passado por isso, com uma exceção, com uma distinção, ele não pecou, ele não se capitulou a tentação, ele foi provado, como nós somos provados, ele passou todas as situações adversas, que nós passamos, ele passou fome, ele sentiu frio, ele foi perseguido, ele foi acusado injustamente, ele foi pressionado, de todas as formas, ele foi tentado, nas três áreas, que nós somos tentados, concupiscência dos olhos, concupiscência do nosso coração, a soberba da vida, tudo isso ele passou, então ele sabe, exatamente o que você está passando, as lutas que você enfrenta, contra o pecado, as tentações que rondam o seu coração, as pressões e seduções, que estão aí, querendo ganhar espaço, na sua mente, no seu coração, os laços que são colocados, no seu caminho, ele sabe o que você está passando, e ele passou por tudo isso, e resistiu, e não caiu, e não pecou, ele não podia pecar, e ele não pecou, embora, ele fosse tentado, em todas as coisas, é isso que o autor, aos hebreus, vai nos dizer, ele triunfou, sobre todas as tentações, e agora ele vem, e diz o seguinte, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está vivendo, eu sei o tipo de pressão, que você está passando, eu sei, quão forte, essa sedução, que está rondando o seu coração, e eu não esmago você, e eu não condeno você, eu me compadeço de você, eu tenho compaixão por você, eu sou o sumo sacerdote, que me apresento em seu favor, que me coloco na brecha, em seu favor, que me coloco na posição de seu intercessor, que bênção, é termos, esse tão grande, sumo sacerdote, é por isso que a Bíblia diz, que não nos sobreveio, tentação, que nós não pudéssemos, suportar, não é porque nós, temos forças, em nós mesmos, para suportar, é que nós temos, um grande, sumo sacerdote, que se compadece, de nós, na hora da nossa fraqueza, louvado seja Deus, que sem Ele, nós não aguentamos, sem Ele, nós naufragamos, sem Ele, nós não temos condições, de resistir, às tentações, que chegam, que rondam, que seduzem, que pressionam, que atacam, mas Ele, na hora da, do fragor, da tentação, Ele nos estende a mão e diz, eu tenho compaixão de você, eu vou sustentar você, eu vou fortalecer você, eu vou segurar firme a sua mão, eu vou dar graça a você, mas a última coisa, que nós temos nesse texto, irmãos, para considerar de forma muito breve, exortação à igreja, em virtude de termos Jesus, como sumo sacerdote, é o versículo 16, primeira coisa, está escrita aí, nós devemos nos aproximar de Deus, com confiança, confira aí comigo, o versículo 16, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, quando você se apresenta, diante daquele que é santo, e você é pecador, qual é o sentimento natural, que nós teríamos que ter? Medo, medo, muito medo, mas sabe o que aconteceu? Ele não é só seu sumo sacerdote, ele foi também seu substituto, ele levou sobre o madeiro, no seu corpo, o seu pecado, ele sofreu o golpe da lei, que você devia sofrer, ele bebeu o cálice amargo, da ira de Deus, contra o seu pecado, que você devia beber, ele foi feito pecado por você, ele foi feito maldição por você, ele morreu pelos seus pecados, e agora diz o autor aos hebreus, e agora diz o autor aos hebreus, que por esta obra que ele realizou, por você e por mim, como nosso salvador, redentor, substituto, e agora ele é o seu advogado, junto ao pai, e agora ele é o sumo sacerdote, que se apresenta para interceder por você, por causa disso, você não precisa ficar com medo, quando você pecar, você não deve fugir de Deus, com medo do juízo, você deve se aproximar, você deve chegar confiadamente, confiadamente, sem medo algum, sem temor algum, que bênção, que consolo, que segurança nós temos, por causa deste grande, sumo sacerdote, agora você foi aceito pelo pai, agora você é amado, e aceito no amado, agora o véu foi rasgado, agora você tem livre acesso, é interessante, que essa é uma figura, do império, dos grandes impérios antigos, você lê, por exemplo, o livro de Esther, uma pessoa, nem mesmo a rainha, podia chegar diante, do rei, sem que o rei desse permissão, e aqui, o que o texto está querendo dizer, é o seguinte, que você tem livre acesso, e você pode ter plena confiança, para chegar, porque você já foi aceito, no amado, o rei, estende para você, o seu cetro, o rei não rejeita você, mesmo, quando você é fraco, porque você foi aceito, no amado, então, acheguemos-nos, confiadamente, agora a segunda coisa, é que o texto diz, que nós temos livre acesso, ao trono da graça, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono, da graça, ou irmãos, imagine que o trono de Deus, é trono de justiça, é trono de juízo, mas, esse trono da justiça e do juízo, esse trono da glória, diante de quem até os serafins cobrem o rosto, tornou-se para você e para mim, trono da graça, sabe o que significa isso? Significa que você quebrado, machucado, fraco, ao cometer um deslize, um pecado, você pode chegar, porque esse trono, é trono da graça, você não merece, eu não mereço, mas ele trata você, com graça, há esperança para nós, há socorro para nós, há perdão para nós, há aceitação para nós, há restauração para nós, há acolhimento no trono, para nós, porque esse trono, é trono da graça, louvado seja o seu nome, mas mais ainda irmãos, terceiro lugar, recebemos graça e misericórdia, da parte desse trono, olha o versículo 16 ainda, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, e acharmos graça, olha que benção, esses dois conceitos, são tão belos na Bíblia, misericórdia e graça, o quê que é misericórdia? Misericórdia, é aquilo que você merece, e Deus não dá para você, você merece condenação, você merece juízo, e Deus não entrega juízo, e não dá condenação, isso é misericórdia, mas o quê que é graça? Graça é o que eu não mereço, e Deus me dá, eu sou um pecador, eu mereço a morte, eu mereço a condenação, e Deus não me dá isso, Deus me dá perdão, Deus me dá salvação, Deus me dá restauração, Deus me acolhe, isso é graça, é graça, eu mereço juízo, e Deus suspende o juízo, e eu não mereço salvação, e Deus me dá salvação, louvado seja Deus, você pode chegar, confiadamente a esse trono, o trono da graça, para você receber misericórdia, e encontrar graça, para socorro, em ocasião oportuna, mas eu fecho aqui irmãos, porque o texto diz, encontramos socorro sempre, que nos achegamos ao trono da graça, olha o finalzinho, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça, para socorro, em ocasião oportuna, sabe o quê que é ocasião oportuna irmão? É a hora do aperto, a hora que a tentação está assim, na bandeja, com todas as taças borbulhantes, dos prazeres para você, é aquela hora, em que você está assim, quase sucumbindo, é aquela hora que você está, no fio da navalha, é aquela hora em que a sua força, é completa e consumada a fraqueza, é aquela hora que você diz, meu Deus, eu não vou aguentar, eu não vou resistir, e você clama ao trono da graça, e você encontra socorro nessa hora, socorro nessa hora, livramento nessa hora, perdão para você, força para você, e Ele está dizendo o seguinte, você não precisa fugir de Deus nessa hora, corra para os braços do seu glorioso Redentor, Ele é o seu sumo sacerdote, Ele vai levantar-se, Ele vai estender a mão para você, Ele vai perdoar você, Ele vai fortalecer você, Ele vai botar você de pé, Ele vai dar forças para você continuar, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, não com medo, não com temor, não com insegurança, confiadamente, a fim de fazer o quê? Receber misericórdia, e acharmos graça, para socorro, em ocasião oportuna, quem está precisando hoje aqui, levanta um grito de socorro, socorro Senhor, socorro Senhor, eu estou perecendo, com o Pedro afundando naquele, mas socorro Senhor, meu Deus eu não tenho forças, meu Deus eu não tenho capacidade, socorro Senhor, e esse sumo sacerdote, vai oferecer para você, socorro, vai dar graça, vai oferecer misericórdia, vamos ficar em pé, vou pedir o pastor Arival, para que venha aqui, e ore por nós, e agradecendo o fato de você e eu, termos esse grande, sumo, sacerdote. Música 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 Legenda Adriana Zanotto